Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo eu vou mostrar para vocês a nova versão do iOS 16, né? Que é o Beta 7 que saiu ontem, né? Saiu, tá fresquinho e tem muita gente baixando. Então, olha, se você estiver testando o Beta, ele saiu e já está disponível para você. Então é só você ir nos agir, se você quiser baixar, ó, eu tô testando neste iPhone 12, tá super tranquilo agora, desde a última versão que foi o 6, nessa 7, vamos testar para ver como é que fica. Eu tô testando também no 8, né? Eu já mostrei para vocês e testei também no iPhone XR. Tudo tá super tranquilo, não tive nenhum problema, apenas pequenos bugs que foram acontecendo. Então eu vou mostrar para vocês, ó, se você quiser atualizar o seu iPhone para o 16, você vai em ajustes, geral e atualização de software. Deixa ele pesquisar e ele vai achar a última versão do Beta, olha só. Para o iPhone X, para o iPhone 12, deu 338 megas, tá? É uma atualização pequena, por quê? Essa atualização, ela traz apenas correções de pequenos bugs, tá? Se você clicar aqui em saiba mais, vai estar em inglês, né? Não tem jeito, mas aqui tem algumas informações dos bugs que estão sendo corrigidos desta vez. Você tem que descer lá no final, que normalmente o iOS e o iPadOS está aqui no final. Então aqui tem algumas correçõesinhas e são correções pequenas, tá? Então vale dar uma olhada ali, clicando no saiba mais, beleza? Ó, para o iPhone 8 Plus, eu também estou testando e está super tranquilo também. Se você quiser testar a mesma coisa, você vai em ajustes, geral, atualização de software. Aqui, olha, vai dar 250 megas. Então, olha, se você estiver atualizando o seu iPhone, faz o seguinte, manda uma mensagem para a gente aí, mostrando o quanto, mais ou menos, que deu de espaço nessa última atualização. Ó, o 8 Plus é bem pequeno, 250 megas, rapidinho a gente vai e atualiza. Agora tem uma informação bem legal para vocês, que eu gostaria de passar, que é o seguinte, a Apple já lançou uma data para o evento dela, né? Então o evento que estava marcado, não tinha uma data, na verdade, só estava marcado para agora setembro, agora tem uma data. Se você entrar no site da Apple, apple.com, você vê esse evento lá, o anúncio do evento direto de Cupertino. Então, olha só, evento 7 de setembro, bem no início, como eu falei para vocês. Então, olha só, a gente já está aí, olha, hoje é fim do mês praticamente, dia 24, a gente está gravando esse vídeo, então a gente tem poucos dias para o evento, tá? E esse evento provavelmente já é o lançamento do iPhone 14 e também o lançamento oficial do iOS 16, tá? A Apple praticamente já finalizou o processo de... está pronto o iOS 16, praticamente, ele só está corrigindo alguns pequenos bugs, como melhorias na questão da bateria, ou os bugs que foram reportados por quem está testando o iOS, tá? Então, já está pronto, eles já estão, na verdade, trabalhando no 16.1. E é o seguinte, esse evento aqui, quem quiser acompanhar vai estar online, aqui ao vivo, já tem aqui o lançamento, então, 7 de setembro, às 10 da manhã, tá? Eu acredito que esse é o horário de lá, porque eu estou aqui no americano, provavelmente é o horário de lá, está em inglês, então, provavelmente você vai precisar verificar o horário que vai começar para nós aqui no Brasil. Beleza? Então, ó, iOS 16 Beta 7 foi lançado e já tem também uma data para lançamento do iPhone 14, provavelmente é o lançamento do iPhone 14 e também o oficial do iOS 16, tá? Se você tiver qualquer dúvida ou pergunta que queira fazer para a gente, manda aqui nos comentários que a gente sempre responde todo mundo, beleza? No mais, é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente está testando aí o Beta 16, está muito legal agora, está super estável, não tem bugs, a questão de bateria está super legal. No 12 não tive problemas, no 8 Plus tive pouco problemas e no XR, então, não tive problema nenhum, porque eu comecei a testar ele agora, no finalzinho, né? No iOS, no Beta de 6, agora já estamos no Beta 7, vou atualizar ele também. Beleza? Galera, obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí, mande sua pergunta, mande a sua dúvida, deixa seu likezinho, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, e ative as notificações para saber todas as novidades aqui do canal. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.